Furacão 2000 Se tiver calor, isso não é problema O monte tá preparado Vem com a treta No ar-condicionado Nós te bota de quatro E te taca, taca, taca Beijo gelado Vem com a treta No ar-condicionado Nós te bota de quatro E te taca, 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 taca Beijo gelado Vem com a treta Taca, 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 taca Se tiver calor, isso não é problema O monte tá preparado Vem com a treta No ar-condicionado Nós te bota de quatro E te taca, taca, taca Beijo gelado Vem com a treta No ar-condicionado Nós te bota de quatro E te taca, 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 taca Beijo gelado Vem com a treta E te taca, 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 A CIDADE NO BRASIL